Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. Você sabe o que é o programa Identidade Jovem? Então preste atenção nessa explicação do secretário nacional de juventude, Assis Costa Filho. O ID Jovem é um direito regulamentado pelo Estatuto da Juventude que foi aprovado. O Estatuto do Idoso, por exemplo, garantiu vários direitos para essa categoria. E o Estatuto da Juventude vem garantir vários direitos para os jovens brasileiros. E um dos principais dele, que não é o único, é o ID Jovem, que você pode baixar o aplicativo no seu smartphone, só colocar ID Jovem, e aí você vai conseguir se cadastrar. O que é necessário? É muito simples. O nome da sua mãe, a data de nascimento e o número do seu NIS, né? Que é o número de identificação social e também o seu nome completo. Feito isso, você vai se cadastrar e vai receber no seu smartphone o seu cadastro. Com ele e com o seu documento oficial com foto, você terá vários direitos, vários benefícios. Os principais deles são três. Você terá direito à meia entrada em eventos esportivos, culturais, terá direito também a passagens interestaduais e também direito à carteira estudantil gratuita. Esses três benefícios garantidos por lei e através do Estatuto da Juventude. Faça uso desse direito, fiscalize e acompanhe. E se você quer saber mais sobre as ações do governo federal, escreva para Por Dentro do Governo, tudo junto, arroba presidencia.gov.br. Informe seu nome e a cidade onde você mora e mande a sua pergunta para a gente. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho